Dessa vez, deixa ela relaxada. Ninguém quer que ela vire um balão de novo. Olha, a culpa não foi minha. Não, foi culpa da sua cara. Essas terras são suas? Comprei de um cara legal chamado Visago. Perfeito. Mas por que é tão importante trazer essa porca aqui? Porque os porcos balões têm faro para minerais preciosos. Fazem o trabalho de uma dúzia de scanners de mineração. E o Império não quer proprietários particulares explorando o Lotham. Assunto encerrado. Pague e vamos embora. Ele tem outras dívidas a pagar. As Morrigan. Já se esqueceu de que fui eu que lhe apresentei ao Visago? Eu sabia que viria pra cá. E sua nave? Não pode ter escondido ela por aqui. Você veio andando até aqui e você quase nem anda. Eu faço o que é necessário para recuperar a minha propriedade, Karisen. O que você quer? Minhas exigências são simples. Quero a minha porca de volta e você. E a nave com a tripulação como compensação pelos meus pobres pés. Mas antes eu quero enterrar, Karisen. Sensei, compartilhe do seu sentimento. Mas não. Espera um pouco. Vamos considerar essa última exigência um instante. Eu? Eu? Já perdi a paciência. Peguem deles! Jopper, não se escondem aí. É um reservatório de combustível. Sem saber de luz, só se nós... Você se preocupa demais. Como assim? O meu não faz isso. Não. Eu ainda não sei manusear a espada, mas atirar eu sei. Garoto, você não para de me impressionar. Mandou bem, Lando. É, só que nem tanto quanto o Lando. Deve a porca. Assusta ela. Quê? Como? Só olha pra ela. Ei, porquinha! Não, 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 não. De nada, viu? Novas condições. Entreguem o Kaurizan e este aqui vive. Me entreguem o Kaurizan e vocês todos estarão livres. Tá, beleza. Fechado. É tentador, mas a resposta ainda é não. Minhas condições. Você e seus guardas vão embora e vocês todos vivem. Começa a andar. Gostei de tudo o que aconteceu, menos de deixar o Asmorgan viver. Vai ser um problema pra mim mais tarde. Eu acho que você tem um problema agora. Você não tem os créditos que nos deve. Na verdade, nunca teve. Mas vou ter quando minha porca fizer o truquezinho dela. Quer dizer, se ela farejar o que você procura e você conseguir escavar e contrabandear pra fora. Pelo menos devolva o seu truque. Isso não paga sua dívida comigo. Não depois do que você inventou. Então, nós podemos apostar a dívida num joguinho? Não, prefiro ficar com prejuízo só. Não se preocupe, meu amiguinho metálico. Nós vamos nos encontrar de novo. Praia. Prou-prou-prou.